Música Nós profissionais da saúde pedimos encarecidamente os cidadãos de Mariana que fiquem nas suas casas e procurem a unidade de saúde só em queixa aguda, respiratória e procurem a policlínica. Os demais centros de atenção estão super lotados e a demanda eletiva pode ficar para um outro momento. Encarecidamente fiquem em casa e usem máscara, só saia em caso emergencial. Música 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 Música